Mais uma vez agradecemos a presença de todos, de nossos colegas especial de academia. Eu quase ia esquecendo da Júlia, mas eu não podia jamais esquecer do João Carlos, né? Que é o meu co-autor, né? Desculpa, Aníl. O João Carlos, por favor, João Carlos, eu ia cumprimentá-lo aí que eu levei na cena. O João Carlos é um parceirão, né? Só um parceiro nessa empreitada aí. O João Carlos é o autor das ilustrações, né? Então faz parte dessa história, né? Eu queria agradecê-lo, finalmente. E agradecer a Rosana também, né? Cadê a Rosana? E para encerrar, eu gostaria de agradecer aqueles que eu estou esquecendo de agradecer. Nós teremos apresentação de música de presente, uma surpresa. Também do nosso futuro colega de academia, que tomará posse em novembro. O Gamaliel Skaff, pode vir chegando, Gamaliel, para iluminar a nossa noite. Agradecer a presença também do grande médico, Paulo Bittencourt, que larga todo o seu consultório para vir dar um abraço nos amigos. Agradecer a presença de todos, em especial do presidente do Tribunal de Justiça, que há décadas, gerações e mais gerações fazem cultura, cultuam cultura, preservam cultura. E tomara que siga esse belo exemplo, como Paulo também, presidente, que deixou essa casa, mas está se encontrando aqui conosco. E que mais e mais e mais cultura seja feita. Mais e mais escritores. Como eu digo, eu sempre procuro o escritor que mora dentro de cada um. E essa é a minha meta de vida. Eu desejo a Joatã mais e mais inspiração. A todos que estão aqui, cuidem dos escritores, deem valor àquelas pequenas rabiscos das crianças, que muitas vezes ali está nascendo um escritor, não é mesmo, meu presidente? E declaro encerrada a presente sessão, alusiva aos 80 anos da Academia de Letras José de Alencar, é a primeira. Onde a Helena Colodi está mais do que homenageada a iluminar os 20 escritores que irão compor esta casa. E agora sim, desembargador Joatã poderá fazer o que eu estava impedindo há pouco, a sua noite de autógrafos, seguida de um coquetel. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.